No Netbook do Professor, é necessário buscar no ícone Blue Lab Professor. Ele é um ícone azul de três janelas em cascata, que vai estar localizado no menu central inferior da tela. No Netbook do aluno, basta o aluno procurar o ícone Blue Lab Aluno, também está localizado no canto inferior da tela, porém é apenas uma janelinha azul. No Netbook do professor, o professor precisa digitar o usuário, que é professor, e a senha, que é professor também, e selecionar uma sala. Essa sala precisa ser indicada para os alunos posteriormente. Quando o professor clicar em entrar, vai aparecer a opção de modo automático ou não. Vamos simular as duas opções. Se o professor aceitar o modo automático, no Netbook do aluno, o aluno não precisará fazer a conexão, ele vai entrar automaticamente. No Netbook do professor, essa conexão do aluno vai aparecer através do código de identificação do computador. Da outra forma, se o professor não escolher o modo automático, vai aparecer a possibilidade do aluno digitar o seu nome. O professor digita novamente o login do professor, assim, professor, escolhe a sala. E se o professor clicar no modo não, no Netbook do aluno, Quando o aluno acessar o Blue Lab no seu notebook, vai aparecer a opção para digitar o seu nome, diferente do modo automático. No Netbook do aluno, o aluno agora tem a possibilidade de digitar o seu nome. Ele precisa acessar a mesma sala do professor e clicar em entrar. No Netbook do professor, agora nós percebemos que aparece o nome do aluno e dão mais identificação do código do computador. O que há já é um super chocolate? Até a próxima, tchau. E aí E aí E aí